O Evangelho hoje fala da cura da sogra de Pedro, de tantas pessoas que foram até o lugar onde Jesus estava para serem também elas curadas, de Jesus que vai para um lugar meio reservado para também se encontrar a sós com o Pai. É Jesus fazendo a sua caminhada, é Jesus que não para de realizar sinais, curas e que deseja estar perto das pessoas. Este mês de agosto, mês vocacional, foi um mês para nos ajudar a refletir também sobre a nossa resposta a esse chamado que o Senhor nos faz. Sermos portadores do amor e do bem a todas as pessoas. Que esse mesmo Cristo inspire as nossas vidas a sermos sim anunciadores com o nosso testemunho do bem e da paz. Deus abençoe você!